Afinal, o que é a saúde sexual? Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e o tema dessa semana é saúde sexual. Afinal de contas, o que é a saúde sexual? Por que é importante a gente falar sobre esse tema saúde sexual? Vou aproveitar, vou trazer algumas definições para vocês sobre sexualidade e saúde sexual de um relatório da Organização Mundial de Saúde do ano de 2002 para que a gente possa desmistificar algumas questões em relação à saúde sexual. Como, por exemplo, saúde sexual não é sinônimo de ausência de disfunção sexual ou sinônimo de prevenção de infecção sexualmente transmissível ou que também saúde sexual seria sinônimo de saúde reprodutiva. A gente vai ver pelas definições como é muito mais amplo e quando a gente fala de saúde sexual, a gente está falando de sexo, de sexualidade e de direitos sexuais. Então, se a gente pensar num tripé, nós teríamos esses três, sexo, sexualidade e direitos sexuais, que dariam suporte para esse tema de saúde sexual. Lembrando que sexo também não é sinônimo de sexualidade. A gente fala sobre sexo quando a gente está falando sobre o ato sexual, sobre o transar, sobre o coito, ou ainda quando a gente fala de masculino, feminino dentro da biologia. Quando a gente fala de sexualidade, eu vou aproveitar e já ler para vocês a definição da Organização Mundial de Saúde, que traz esse conceito de forma bem ampla, que vai ajudar a gente a pensar juntos aqui. sexualidade é expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre vivenciadas e expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Dentro dessa definição ampla, a gente vê que sexualidade é muito mais do que o sexo em si, o ato sexual em si, o relacionar-se sexualmente, envolve diversas experiências, vivências, que tem todos esses fatores, toda essa interação que perpassam a questão da sexualidade. Como? Espiritual, religioso, econômico, político, todas essas questões interferem na nossa sexualidade. E quando a gente fala sobre isso, a gente também está falando sobre direitos sexuais. Direitos sexuais, eu já fiz um vídeo curto aqui para vocês, no dia Mundial da Saúde Sexual, que foi 4 de setembro. Eu falei um pouco para vocês sobre direitos sexuais, mas depois eu vou trazer outro vídeo ampliando um pouco mais essa questão, como eu estou trazendo de saúde sexual, que é importante para a gente pensar na sexualidade como um todo. Então, como eu estou falando aqui com vocês agora sobre outros vídeos, vou te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, que você será lembrado dos próximos vídeos assim que eles saírem, sempre às terças-feiras. Voltando ao nosso tema saúde sexual, vou trazer a definição de saúde sexual que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente. Saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não é meramente ausência de doença, disfunção ou debilidade. Então, vejam, não é para o sexo, para o ato sexual em si. A saúde sexual, ela é para a sexualidade como um todo. E ela não está falando sobre mera ausência de doença. Está falando sobre o quê? Vou seguir aqui na leitura que vocês vão compreender. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e dos relacionamentos sexuais, bem como da possibilidade de vivenciar experiências sexuais prazerosas e seguras, isentas de coerção, discriminação e violência. Então, quando a gente faz esse enfrentamento nas violências, a gente também está falando sobre saúde sexual. E para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e atendidos. Isso é muito importante quando a gente for falar mais pra frente de direitos sexuais. Lembrar que a gente vai estar falando também sobre prazer e sobre as vivências da sexualidade, o que temos enquanto direitos humanos. Então, quando a gente fala de direitos sexuais, a gente está falando sobre direitos humanos. E quando a gente está falando sobre saúde sexual, a gente está falando sobre enfrentamentos. O que a gente vai enfrentar pela saúde sexual, para que se atinja a saúde sexual. Temos o enfrentamento de violência sexual, lembrando que é uma violação básica, uma violação de direitos básicos. As infecções sexualmente transmissíveis, as disfunções sexuais também, a gravidez indesejada. A gente está falando do enfrentamento do aborto e de políticas públicas. Lembrando que o tratamento adequado e a educação sexual é o direito de todas as pessoas. Quando a gente está falando de saúde sexual, a gente está falando de três bases nesse conceito. Lembrando, sexo, sexualidade e direitos sexuais. E o papel positivo que a sexualidade exerce no desenvolvimento e nas experiências humanas é um fator muito importante para a gente poder medir a saúde sexual. Então, vejam. Positividade, educação para a sexualidade, enquanto fatores que vão beneficiar a saúde sexual. Para além de dificuldades sexuais, de infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, questões reprodutivas aí que também são tratadas pela saúde sexual. Então, percebam que enquanto a gente está aqui conversando sobre saúde sexual, tem dois pontos que sempre aparecem na minha fala, que é a questão da educação para a sexualidade, a psicoeducação dentro do consultório, nas salas de aula, junto às famílias, orientação à paz. E tem também aí a questão da informação. Então, é importante lembrar que o controle da informação correta, o controle da informação científica, ela vai interferir diretamente na saúde sexual. Por isso que é um dos direitos sexuais, o direito à informação, ser livre, ser esclarecida, ser científica, porque a gente evita os comportamentos sexuais de risco, que são comportamentos que vão interferir diretamente na saúde sexual. E a gente também dá o suporte, quando a gente está falando de saúde sexual, para as questões de violência de gênero, as violências sexuais. Porque o enfrentamento a essas violências é uma das camadas da saúde sexual. A gente previne que essas violências permaneçam acontecendo, a gente educa sexualmente, lembrando no sexual da questão da sexualidade, de uma questão ampla, por isso que eu prefiro o termo educação para a sexualidade, a educação sexual, por conta dessa visão, dessa dimensão, das vivências, das experiências, para além do ato sexual em si. Então, tudo isso, gente, é saúde sexual. E a gente tem leis que nos asseguram esses direitos. Então, espero que tenham gostado desse tema de hoje. É um tema mais denso. Então, se ficou alguma questão, alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aqui, será bem-vindo. Espero vocês na próxima semana, com o próximo vídeo, na próxima terça-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho